E aí, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje a Tia Pri quer passar um recadinho para vocês. Está pensando no vídeo da Tia Vivi. Vocês lembram do vídeo da Tia Vivi? Ela falou sobre a importância da luz. Fiquei com aquilo na minha cabeça. E lembrei de um versículo que Jesus fala sobre a luz. Talvez você já conheça, mas quero que você preste bastante atenção. O texto está no livro de Mateus 5. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento aqui na Bíblia. Eu vou ler para vocês. Vocês são a luz do mundo. Uma cidade sobre o monte não pode ser escondida. Ninguém acende uma lamparina e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, ela é colocada em um lugar adequado e, desse modo, brilha para todos. Assim também, a luz de vocês deve brilhar diante dos homens, para que vejam as boas obras de vocês e louvem o Pai de vocês que está nos céus. Vamos lá. Primeira parte do versículo fala assim. Uma cidade sobre um monte não pode ser escondida. Por que será que Jesus falou isso? Pense em umas fotos de satélite que a gente tem hoje em dia. Não tem um monte de pontinhos coloridos onde tem as grandes cidades? E onde tem pessoas à noite tem luz. Na época de Jesus usavam lamparinas, outros meios de luz. Mas não tem como você esconder uma cidade em cima de um morro com luz, certo? Ela chama atenção no meio da escuridão. A segunda parte, ela fala sobre acender uma lamparina e colocar debaixo uma vasilha. Imagina você acender uma lanterna e guardar dentro de um potinho. Vai adiantar essa luz? Vai fazer alguma diferença no ambiente que você está? Acho que não, né? E já parou para pensar se a sua luminária, se você tem no seu quarto, você colocar ela embaixo da cama, vai te ajudar muito com essa iluminação embaixo da sua cama? É, também acho que não. Já parou para pensar que todas as luzes, elas ficam sempre no alto? Ela sempre está grudada no teto? Isso tem um motivo, porque quando a luz vem de cima, a gente enxerga tudo que tem embaixo. E assim deve ser a nossa luz também. Não adianta você chegar e ter Jesus no seu coração e guardar ali dentro do seu bolso. Aquela luzinha no seu bolso vai ficar tão pequenininha que quase ninguém vai enxergar. Você tem que erguer a sua luz para que isso faça diferença, para que as pessoas comecem a enxergar no escuro. Ninguém gosta de ficar no escuro, né? Acredito que você também não goste. E às vezes as pessoas até têm medo do escuro. E se alguém acende uma luz, não é gostoso? Você pode enxergar as coisas de novo? Não dá um alívio em ver por onde você está andando? Então pense nas pessoas que ainda não conhecem Jesus. Elas estão no escuro. E se você acender, por menor que seja, a sua pequena luz, ela já vai fazer diferença na vida das pessoas. Então tenha compaixão. Pense nas pessoas que estão no escuro e no medo que você sente, na angústia que você sente. Você pode acender a sua pequena luz. Então não deixe ela escondida dentro do seu coração. Espalhe ela para onde quer que você andar. E se várias pequenas luzes se acenderem na sua casa, na sua escola, no seu condomínio, onde quer que você vá. Você acha que não vai fazer diferença e as pessoas vão notar que há algo diferente acontecendo? Então deixa a luz de Jesus que está dentro do seu coração brilhar. Para que nós possamos amar as pessoas dessa forma e trazer alegria, trazer esperança ao coração delas. É isso pessoal. Tchau! Tchau!